Sofá e colchões, colchões das melhores marcas, conjuntos estofados direto da fábrica e o sofá cama espazio. Várias coisas pra você escolher, fácil de abrir e saindo por 5 parcelas de R$ 120,00 direto da fábrica pra você. Quilômetro 39 da rodovia Raposo Tavares, Trevo de Calcaia do Alto, telefone a Sandra. 4-6-6-9-0-8-5. Sofá e colchões. Vem.